Olá, meu nome é Gabriela Andrade Cunha, sou autora desse trabalho, bolsista de iniciação científica pela CNPq, estudante do curso de licenciatura em pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e esse é um trabalho destinado a 20ª Jornada de Iniciação Científica. O título do meu trabalho é Escolas Charter e os Vouchers Educacionais no Brasil, pressupostos presentes nos jornais digitais brasileiros. O nome do meu orientador é Henrique Dias Gomes de Nazaré, e a introdução desse trabalho consiste na apresentação breve do que são as Escolas Charter e os Vouchers Educacionais. Em resumo, as Charter são escolas públicas geridas total ou parcialmente por empresas privadas, com ou sem fins lucrativos. Já os Vouchers, eles funcionam como uma espécie de cheques educacionais, dados pelo governo, os responsáveis para que coloquem suas crianças em escolas privadas, isto é, como um desconto ou bolsa na mensalidade de instituições privadas de ensino previamente selecionadas. Então, não são todas as escolas particulares que aceitam a política de Vouchers. E qual é o objetivo desse trabalho? É compreender os pressupostos das Charter e Vouchers Educacionais apresentados nos jornais brasileiros, investigando os discursos apoiadores do modelo no Brasil, a partir da análise de textos jornalísticos dos veículos do Globo, Estadão e Gazeta do Pouco. Esse recorte de análise vai ser explicado um pouquinho mais à frente na sessão de metodologia. O nosso primeiro passo de pesquisa foi a pesquisa bibliográfica, buscando autores que discutem o tema da privatização da educação, da reforma gerencial, das escolas Charter e os Vouchers Educacionais. Num segundo momento, a gente partiu para uma pesquisa bibliográfica sobre a metodologia da análise de conteúdo e metodologias de pesquisa qualitativa. O que é a análise de conteúdo? Que é a metodologia que a gente resolveu usar na nossa pesquisa. É um método usado em pesquisas qualitativas, ou seja, aquelas que abordam aspectos subjetivos que não podem ser quantificados. E, segundo Lawrence Bardin, ela ocorre em três fases. A primeira é a organização, a segunda é a codificação, que consiste nas unidades de registro e unidades de contexto. E a terceira fase é a fase da categorização. E o nosso grupo, nesse momento de pesquisa, está aí oscilando, trabalhando conjuntamente, na segunda e na terceira fases desse processo de análise de conteúdo. Um terceiro passo é que a gente partiu para a pesquisa exploratória nos jornais e revistas online do país. No período é entre 2000 e 2021. O que nos permitiu fazer um recorte de pesquisa e criar hipóteses sobre os temas pesquisados. Isso porque, como a gente vai ver mais lá na frente, tiveram momentos e tiveram veículos com maior incidência de publicações em relação ao nosso tema de pesquisa. E aí, um outro passo, o próximo, foi agrupar essas reportagens dos artigos coletados. E, para isso, a gente usou o Google Planilhas, no qual a gente colocou as manchetes e os títulos de cada um dos textos jornalísticos, sejam reportagens, artigos de opinião. Colocamos o veículo, a autoria, a data de publicação e o link de acesso para facilitar uma consulta posterior. E aí, partimos para uma análise quantitativa, para poder recortar essa nossa análise. Então, recortar os veículos com os quais a gente ia trabalhar e se aprofundar. E aí, a pesquisa é redirecionada, nesse momento, aos três jornais que mais publicaram sobre os vouchers e as charters. Que, no caso, como a gente pode ver aqui no gráfico 1, quantidade de reportagens por veículo, pela contagem de publicações, o Estadão, o Globo e a Gazeta do Povo foram os que mais se destacaram. Posteriormente, iniciamos a utilização do Atlas Takeout, que é um software, onde a gente agrupou todos os textos jornalísticos dos veículos, o Globo, a Gazeta do Povo e o Estadão, que perpassaram o tema da nossa pesquisa. Eles foram salvos em PDF e acoplados ao software para análises futuras. E aí, sobre os resultados parciais e os pressupostos que nós encontramos a partir da leitura flutuante e do mapeamento desses textos jornalísticos. Destacando aqui que são resultados parciais porque a nossa pesquisa ainda está em andamento. Os principais pressupostos, isto é, os principais argumentos de quem defende esses modelos de privatização educacional que a gente encontrou nesses jornais foram, primeiro, a ideia de que a gestão e a educação privadas são de maior qualidade que as públicas. Esse é o grande pressuposto, esse é o grande argumento de quem defende esse movimento. E aí, conjuntamente, vem a ideia de redução, o discurso de redução das desigualdades educacionais, a proposta, a ideia, na verdade, de que investir nesses modelos de privatização seria mais econômico em relação ao poder público para o governo do que continuar investindo mais em melhorias, em turmas, nas escolas públicas. A ideia de liberdade de escolha das famílias, principalmente quando a gente pensa para ambientes, para contextos fora do país, o que não se aplica tanto aqui no Brasil. A ideia de que as charlas diminuem a incidência do home schooling. A ideia de promoção do acesso à educação. A charter, principalmente, surgindo como um modelo de inovação, um modelo inovador. A ideia de que as escolas privadas têm menor evasão escolar, justificando esse redirecionamento de verba. E, por fim, a ideia de que é preciso diminuir a burocracia envolvida nas parcerias público-privadas, como uma forma de facilitar a implementação desses dois modelos. E aí, partindo para recortes mesmo dos jornais que a gente analisou, eu separei primeiramente essas duas manchetes. A primeira é do Estadão, publicada em 11 de novembro de 2019. E a manchete diz sim. A prefeitura de São Paulo vai pagar por vaga em creche filantrópica e particular. Logo abaixo, tem uma manchete do O Globo, na sessão de educação, publicada pela Renata Marins, em 2020, que diz Bolsonaro quer que escolas ligadas às igrejas recebam verba do FUNDEB. E o FUNDEB, a reformulação do FUNDEB, essas novas propostas que surgiram, foram muito presentes, principalmente no formato de reportagem. E aí, essa outra fonte, o texto O que é o Real Cheio Escolar? está no centro do debate eleitoral, de Murilo Basso, publicado pela Gazeta do Povo, em 21 de setembro de 2018. E aí, eu destaquei essas duas sessões. A primeira é Impacto Financeiro e a segunda é a opção mais barata. Em Impacto Financeiro, o autor cita a fonte America Federation for Children e fala que, segundo essa organização, 91%, focando nas políticas educacionais nos Estados Unidos, 91% dos alunos que recebem vouchers se formam no ensino médio, contra 70% dos alunos que não participam do programa, com aquele argumento de que escolas particulares têm menor invasão do que escolas públicas. Um outro trecho, né? Queríamos testar até, aproveitando o conceito do Bolsa Família, dar para as pessoas mais pobres um vale-educação, para que pudessem colocar seus filhos nas escolas privadas, que a gente sabe que não tem nada a ver com o conceito do Bolsa Família. Mas essa ideia de vouchers como um cheque, né? como uma garantia universal de educação de qualidade, entre aspas, para aquelas crianças. E aí, na parte de opção mais barata, ele fala assim, de acordo com o líder da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Nécio Lima, e aí ele diz, as despesas atreladas ao aumento de turmas na rede pública, como contratação de mais professores, são transcriídas para a iniciativa privada. Então, essa ideia de que não é necessário mais investimento no setor público de educação, e que esse investimento deveria ser direcionado a modelos de privatização de educação, ou à iniciativa privada em si. E aí, para fechar os nossos reportes, eu trouxe mais quatro manchete para a gente analisar. Essas duas são da Gazeta do Povo. A primeira é publicada por Walter e o William, em 13 de dezembro de 2017, e diz, por que crianças negras ficam presas em escolas fracassadas? E aí embaixo, é do interesse do sistema educacional deixar os jovens negros em instituições públicas fracassadas, com aquela ideia de que o que é público é ruim. Então, não garantir a promoção dessas crianças às escolas privadas seria algo maléfico, algo ruim para o desenvolvimento escolar delas. E aí, uma outra da Gazeta do Povo, publicada pelo Rodrigo Constantino, o problema da educação brasileira é a doutrinação e gestão, não falta de verba. E aí, pegando, entre outros aspectos, a questão ideológica, a questão do discurso, de que as verbas deveriam ser direcionadas para instituições privadas. Para fechar, nessas duas últimas manchetes, as duas publicadas, esses dois artigos de opinião, essas duas colunas publicadas pelo Fernando Schiller, o primeiro no Estadão e o segundo na Folha de São Paulo, o do Estadão Viz Charter School, o modelo para a educação pública, e aí foi publicada em uma sessão O Estado da Arte, pelo Schiller, em 12 de outubro, em 12 de setembro de 2016, e a segunda, Escola de Melhores e Pais Mais Pobres, que inclusive é um momento muito reproduzido pelo que a nossa pesquisa contratou, a condição socioeconômica pesa na aprendizagem, mas não define os seus resultados. A mesma ideia, dos pressupostos que a gente viu até então. E aí, o que a gente entende, o que o nosso grupo entende por qualidade da educação? É muito importante que ele desfrize que, para nós, uma educação de qualidade é uma educação baseada na dialogicidade, no respeito, na inclusão, uma educação pública, gratuita, laica e democrática, que educa para o mundo, isto é, para além dos conteúdos. Para concluir o nosso trabalho, a gente percebeu que, a partir da análise dos dados coletados nesses três veículos selecionados, esses projetos de privatização da educação, as escolas charter e os baixos educacionais, eles acendem com um discurso de garantia de uma suposta qualidade de educação, bem como a redução das desigualdades educacionais e a economia de verbas públicas. No entanto, esses argumentos não são atribuídos a quaisquer dados que os validem e se apresentam como posicionamentos ideológicos e não como políticas públicas baseadas em evidência. Foi isso. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto